Ela é tão gostosa como Cupcake, rebola na bunda como a Blayblade, foi mais uma fase que eu passei, jogo com essa beat tipo um Playstation, pode jogar droga no Double Cup, porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope, ela tá gemendo muito, diz que tem sorte, porque quando eu pego ela eu sempre vou forte, pego fã. Boa noite família, primeira batalha, ok? LK vs Yogi, aí geral que tá aqui mano, chega comigo! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 , 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2! Agradece a internet, eu entendi sua sina, Ficou de cantoneira, pensando várias rimas, Esse cabelo de Fê Bem, na moral, o Cabelo é de Fê Bem, mas na Rima se fez mal, Fechou? Porque eu vou logo te atropelar Quero que se foda aqui é o Google LK Fechou? Porque minha cima aqui em praça Vim lá da Dona Leite, estilo faixa de gata Preciso de internet, eu tenho isso na melanina Eu não pego na internet, rima se cria em fina Eu tava até pensando, eu tava até parando Eu tava improvisando, até se farra se assinando Fez mal não, cê sabe que um bem eu prossego Fez mal em outro sentido, eu fiz mal pro inimigo Já que é bebê, cê sabe, não cria a rua Eu fiquei bem exceso, mas aqui é estilo de rua Aê, só que sua rima foi a erro O inimigo não sou eu, o inimigo aqui é o mesmo Fechou? Porque na vida não acelera O inimigo tem um número, é só descalma ou fizeram Descalma ou fizeram, puta, eu falo pra tu Meu inimigo é outro, eu estudo igual com o Tizu Mas olha só, né mano, rimando, cê a coisa O inimigo dos meus amigos é corda, então diz que 188 Meu inimigo é ele, porque tentiu planos Há quantos anos que eles moram já nos manos Fechou? Porque aê, não teve disciplina É lá que forja os manos, onde cê se entrou, na esquina Na esquina onde tá forjando os manos Às vezes é um trabalhador que acordou e tá trampando Sem maldade, quero que se fosse os polícias Se eu tivesse uma bloca era bala na cabeça dos polícias Os cara forja meme e ainda tem a goela Os menor que rouba bode e esconde nas vielas Aê, porque não é a divã E o pior cai no trabalhador seis da manhã Seis da manhã, minha rima agora está com suma Padrão mesmo é quem roubou entre suma Cê tá ligado? Meu inimigo tem caos, não quem acordou seis da manhã Vai roubar o trabalhador LK no ataque, Yongui na resposta Um minuto de votação pra você de casa Então vai valer agora, vai aparecer na telinha Chambra papai, chama Então, desembrando daquela forma E vai rolar na loja da aldeia Promoção de Natal Tá ligado? Tá vendo aqui, ó Camiseta do tio Bob Fashion bag, louro Tá tendo chinelo também Tá tendo moletom Tá, mano Camiseta das bravas também Então, família Tem o bucket também, certo? Então, como que vai ser a promoção de Natal da loja da aldeia? A BDA vai dar um presente enorme pra você Você compra uma, peça E você ganha outra, velho Tá ligado? É fácil, mano Só compra uma e ganha outra, velho Tipo, isso Você compra uma camiseta E você tem direito de escolher outra Tá ligado? E o cupom de desconto se chama Tudo em Dobro Tá bom, mano? Tem que colocar lá no site Loja.Bataneadaaldeia.com.br Acesse lá Que coloca no cupom de desconto Tudo em Dobro Que vai estar valendo a partir de amanhã Fechou? A partir de amanhã Vai estar rolando em todo o nosso site A promoção de Natal Jáquim Avisa pra quem está Que é jáquim Ok? 1 a 0 em 1 O que insertou? Terminou? Começa! Sei que a gente está em pouco Mas dá aquela vibe fanatitativa Chega lá no time Chega lá no chão Vá! 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 Foi pra QT, pra chegar no primeiro Que sem estresse, vou bater em aposentado Então diz PNSS, aqui é sem estresse Mano, então fica de calma Cê tá ligado que eu rimo com a minha alma Olha esse beat, escuta, cabaço É hoje que eu deixo esse maluco em pedaço Quer falar de esquina, uma coisa eu lamento Hoje vê fã de rap que desconhece a São Bento Aê, a gente tá com medo É um maluco no pedaço, então esquece Porque aê, a rima cê padece Eu sou clássico e maciço, igual o beat do Jake Jeff Eu não tenho conteúdo, quero que se foda Moleque, cê é um adulto Porque, moleque, pode pá Cê vai tomar surra e vai sonhar com ele em casa Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Quem passou por lá, mas olha só o crime medioso São Bento é hip hop, o rap nasceu no Capão Redondo Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Você é o Caué que eu não deixo pra depois Eu sou Caué que São Paulo a noite se divide em dois Aê, eu tenho vontade agora sendo artista Pregando treta é hip hop Então somos nós a justiça Vai tomar uma surra, vai pro estúdio, grava track São Paulo divide em dois, tá? Os homens e os moleques, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Vai aparecer na telinha Yongui no ataque Helica na resposta Chambra Um minutinho pra vocês Certo, tipo, vai ter BNA vs Coliseu Batalha acirrada Primeiro confronto nosso Dos muitos que vão acontecer ainda Mas vão brotar RJ Chama papai, em breve informações, vamos explorar em todas as redes sociais. Terceiro round na casa, poucas ideias, vamo lá. Jovem começa! Geral, geral, geral! Bate o cara no treco! Bate o cara no treco! Bate o cara no treco! É, 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 é! É isso, dois versos! É isso! Olha aí! Os homens e o moleque, por isso cê toma o pau. Dividindo em dois, os like e o amor real. Sem maldade, minha rima afasta toda a tristeza. São Paulo divide em dois, agrotóxico da natureza. Quem quer falar de like, tomo um tiro de escopeta. Se eu ligasse pra like, tinha surfado com treta. Fechou! Se eu ligasse com treta, toda pode vá. Tudo que aconteceu me mantive no meu lugar. Por isso que isso é underground, isso aqui é o compromisso. Tem respeito e caminhado, cê nunca precisou disso. Mas quem surfou na treta, vou dizer pra ti. O ângulo de xangô é justo e a macarabão caiu. Não, não, não! É, meu irmão! Caralho! Tava a fita que eu explico aqui é sem simpatia. Porque, aê! O seu brilho que irradia. Meu mano, eu não sou mui, mas aqui é muita melodia. É muita melodia, rimo de noite e de dia Black Panther, vem de deve, aqui é muita melanina Você pode lutar, ser verdadeiro, pode rimar domotivo Mas fui eu que cheguei primeiro Não desmereço o seu trabalho, mas tô tipo speed flick Só pro baixo pra caralho O Ciposa, tudo bem, RK é de outro mundo Rima tipo Black Island Black Island, cê sabe, não é truça, cê toma riscorro As Black Island, é um peterio, eu prefiro rimar até com meu cachorro Sentiu de flicks, cê sabe, eu chego aqui no clico Só ficar em casa, esse é o beat, Netflix Aê, muito bom, mas ainda não entendi Eu quero que se foda, só que eu te espanco no free Porque aê, Marlin, eu te degolo Cê é rapper do Rio de Janeiro, separando os free solo Ai, 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 ai É disco, papai Ai, caralho Ai Vamos lá, família Vocês são os jurados, participem aí, ó Todo mundo interagindo conosco Bora, bora, bora Young, Young, próxima Olha só, não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre amado com minha mob inteira Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir e começou E agora eu só paro na segunda-feira Olha só